Oi, oi, gente! Eu sou a Clarice. Oi, gente! Eu sou o William e a gente é editor-chefe aqui no TJ Upsk. O TJ Upsk é um telejornal produzido pelos estudantes daqui de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E o jornal sai ao vivo de segunda a sexta no YouTube e no Facebook. É, e agora a gente vai levar vocês para dar uma olhadinha em como funciona o nosso dia a dia de produção por aqui. Vamos dar uma olhada começando aqui pela redação. Mas isso é logo depois da vinheta. A sala de redação do TJ é onde produzimos a maior parte do jornal. Toda sexta-feira a gente faz a nossa reunião de pauta e montamos o planejamento da semana seguinte. Depois, todo dia nós ajudamos os âncoras a escreverem o roteiro, os repórteres a finalizarem os quadros e as reportagens que entrarão no jornal e também damos uma mãozinha para o pessoal que vai editar as notas do dia. Mas não são só os voluntários que participam da edição do dia que ficam na salinha do TJ, não. Aqui também virou um ambiente de estudos. Todo mundo se ajuda nos trabalhos da faculdade e tem até uma galera que faz o home office daqui. Passamos a tarde trabalhando e lá pelas 17 horas descemos para o estúdio. Bom, gente, depois de um dia inteiro escrevendo o roteiro, revisando o texto, editando notas e a reportagem, chegou a hora da gente gravar o nosso jornal e entrar ao vivo. Também com a gente conhecer um pouquinho mais do estúdio do Labtele. É no estúdio que gravamos todo o telejornal e o colocamos ao vivo. Durante a gravação, a equipe se divide em três áreas. Temos a mesa de som, que controla os microfones dos apresentadores e o áudio das vinhetas e também das reportagens. Também temos a TriCaster, que é a nossa mesa de corte de vídeo. Aqui o pessoal coloca o fundo do TJ, adiciona os GCs, faz o selecionamento dos vídeos e também seleciona a câmera em que o âncora será gravado. E por último temos o TP, o telepronter, que é onde o texto é rodado para que o apresentador leia lá na frente das câmeras. Assim, ele não precisa decorar todo o roteiro do jornal. Fechamos a porta à prova de som, fazemos a contagem regressiva e começamos a transmissão ao vivo do jornal. É muito trabalho para colocar um telejornal ao ar de segunda a sexta-feira. Mas é claro que eu e o William não estamos sozinhos nessa. Temos uma equipe maravilhosa de voluntários que fazem de tudo para deixar o nosso jornal ainda melhor. E é claro que aqui não é só trabalho não, rola até um karaokê às vezes. Música Além dos estudantes de jornalismo aqui da UFSC, contamos também com o apoio das nossas professoras orientadoras do projeto, a Fabiana Piscinim e Carly Daemerim. O TJ não é só um projeto de extensão. Ele é um projeto piloto que acaba fazendo a pesquisa e o ensino migrarem e trabalharem junto com ele. Porque ao mesmo tempo que ele é uma plataforma de testes para tudo aquilo que a gente vem pesquisando ou vem treinando em sala de aula, ele também traz as propostas de inovação. De que forma? Os alunos trazem algumas demandas, os professores fazem uma discussão entre eles, entre os alunos, e ele tem um funcionamento de... como se fosse uma redação de verdade. E essa redação de verdade, eu acho que o grande diferencial para a formação dos alunos não é só a prática intensiva de ao vivo, mas é uma prática que eles fazem de gerenciamento da produção. Então, eles aprendem também a pensar a logística do trabalho. E isso é uma coisa muito difícil de ter uma formação simplesmente em sala de aula, só do ensino. Então, eu acho que o diferencial do projeto do TJ UFSC é exatamente trabalhar com a ideia de que são os alunos que têm a responsabilidade de pensar a produção, de pensar o planejamento e de estruturar logisticamente como que isso vai funcionar. Por que que ele funciona bem e há tantos anos, desde 2012, ele não sai do ar? Porque exatamente ele tem esse comprometimento. São alunos que muitas vezes não estão nem ganhando bolsa, mas estão ali pelo aprendizado do projeto. E o projeto se torna um meio de formação profissional, de formação pessoal e de formação de gestores. Acabamos de gravar a edição de hoje. Já foi para o Ardel. Tudo certo, como sempre. E agora é hora de descansar, porque amanhã tem muito mais. E é isso, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.